O assunto do vídeo de hoje é variação geográfica e variação social, entendidos como parâmetros básicos da variedade linguística. Então, o assunto específico de hoje é variação geográfica, que também se diz diatópica, e variação social, que se diz diastrática. Eu quero apenas trazer uma ideia geral disto, porque eu tenho que ver como que se desenvolve aqui no texto, mas provavelmente eu terei que gravar dois vídeos, um sobre cada um deles, porque é bem, bem, bem longo esse texto aqui. Lembrando que esse é um assunto que faz parte de uma área da linguística que se chama sociolinguística, que é o estudo da fala em si, do uso real da língua. A sociolinguística tem essa preocupação da fala. O livro que eu estou utilizando, que está me ajudando a construir esse tipo de conteúdo aqui no canal, é esse daqui, Introdução à Linguística, Domínios e Fronteiras, o volume 1, né? Fernanda Mussalini, entre outros autores, elas são as organizadoras também, beleza? O link dele está na descrição, caso você tenha interesse. Bom, a gente já viu nos vídeos anteriores, onde eu comecei esse assunto de sociolinguística, principalmente sobre objeto, conceitos e pressupostos, conceitos básicos que são fundamentais para o entendimento de sociolinguística. A ideia do que seja comunidade linguística, a ideia do que seja variedade linguística, repertório verbal, entre outras nomenclaturas ou termos específicos de sociolinguística. E aí, isso eu já gravei no outro vídeo, então eu vou retomar aqui. E aí a gente começou, então, a variação linguística em si, já ter entendido de que existem variedades linguísticas. E o que são essas variedades linguísticas? São as diferentes formas de falar, de modos de falar nos seus grupos específicos ou na sua comunidade linguística. E aí, essa diferenciação, ela pode acontecer em diversos... Essas variedades linguísticas, na verdade, elas podem acontecer a partir de dois parâmetros básicos, que é o que se propõe nesse livro, a partir da variação geográfica, que também se conhece como diatópica, ou variação social, que também se chama diastrática, que é um termo mais técnico. Mas eu prefiro pensar em variação geográfica e variação social para ficar mais fácil de se entender. Basicamente, isso significa, né, que esta variedade linguística, ela ocorre por conta do local onde você está inserido, onde você vive, onde você mora, e por conta do ambiente social que você frequenta. É basicamente isto que quer dizer. Mas vamos ver o que o texto tem a dizer sobre isso, e é um texto longo, então eu terei que dividir isso em duas partes. Eu vou começar hoje com a variação geográfica. No próximo vídeo, eu trato sobre a variação social. A variação geográfica ou diatópica está relacionada às diferentes linguísticas distribuídas no espaço físico, como eu mencionei, observáveis entre falantes de origens geográficas distintas, ou seja, a origem, o local onde a pessoa vive, né, diferente. Alguns exemplos. Brasileiros e portugueses se distinguem em vários aspectos de sua fala. No plano lexical, apenas um exemplo, com boio, entre aspas, né, em Portugal, trem no Brasil. Com boio em Portugal, trem no Brasil. No plano fonético, a pronúncia aberta da vogal anterior média, como em prêmio, encontra-se com a pronúncia fechada no Brasil. Prêmio, prêmio, prêmio. No plano gramatical, derivações diversas de uma raiz comum, como em ficheiro, paragem, bolseiro, que no Brasil corresponde a fichário, parada, bolsista. A colocação de adverbios como em lá vou eu, lá vou, lá não vou, em Portugal, ou no Brasil, não vou lá. Esse é o primeiro exemplo. Um segundo exemplo sobre essa variação geográfica, né, na variedade linguística, é entre falantes brasileiros originários das regiões nordeste, incluída a Bahia, e sudeste, percebemos diferenças fonéticas, como, por exemplo, a pronúncia de vogais médias pretônicas, como ocorre na palavra melado, pronunciadas com vogais abertas no nordeste, fica melado, melado, eu não sei se estou pronunciando corretamente isso, mas eu acredito que seja isso, melado, e fechadas no sudeste, melado. Percebemos também diferenças gramaticais, como, por exemplo, a preferência pela posposição verbal da negação, como em sei não, do nordeste, ou então o não sei, ou o não sei não, do sudeste. O uso do artigo definido antes de nomes próprios, como em falei com Joana, lá no nordeste, entre aspas, né, falei com Joana, ou então falei com a Joana no sudeste. Isso é um segundo exemplo, então essa variação geográfica dentro do próprio país. No primeiro exemplo foi a diferença entre países, né, mas aquilo não é a questão do país em si, mas sim a questão geográfica. E, por fim, o terceiro exemplo. No estado da Bahia, por exemplo, mais especificamente, a origem urbana ou rural pode ser evidenciada pelo uso da expressão de primeiro em lugares, em lugar de antigamente ou anteriormente. Então existe essa variação dentro do próprio estado. Tomando-se a comunidade de fala de língua portuguesa como um todo, podemos nos referir às variedades brasileira, portuguesa, variedades aqui, linguística, né, variedade brasileira, portuguesa, baiana, curitibana, rural paulista ou caipira. Então essa é a ideia do que seja essa variação geográfica ou a variação diatópica, né, em sociolinguística, na explicação de fenômenos linguísticos quando tentam descrever, né, as variedades linguísticas, essas variedades linguísticas. No próximo vídeo eu quero tratar sobre a variedade social, que é uma outra, é um outro parâmetro para se entender ou para se descrever a variedade linguística, também conhecido como variação social ou diastrática, beleza? Eu fico por aqui. Assista esse último vídeo onde eu finalizei, na verdade, o assunto sobre objetos e conceitos e pressupostos da sociolinguística. Eu vou deixar em algum lugar aqui na tela. Beleza? Eu fico por aqui. reforço que se você quer entender um pouco mais sobre linguística, de modo geral, mais sociolinguística, esse livro também tem um tópico sobre isso. Beleza? Valeu!